Então, galerinha, mais um excelente episódio, mais uma excelente imagem que o Relíquia do Nordeste está compartilhando com você. Por que o Relíquia do Nordeste compartilha com você? Porque você é o meu seguidor, está seguindo o meu canal, está seguindo os trabalhos do Relíquia do Nordeste. E você é fiel, você merece eu postar todos os dias um trabalho novo para você. A Relíquia, muito obrigado Relíquia, ou de nada, você merece. Eu não consigo Relíquia postar um trabalho novo todos os dias, porque eu não tenho onde. Tem, você tem, meu amigo, você tem, minha amiga. Hoje, eu amanheci o dia, não tinha opção para gravar. E eu pensei comigo, como que eu vou deixar os meus fiéis seguidores sem conteúdo novo? Saí, esse é o terceiro. Fiz uma exploração de uma casa abandonada, que é o predileto do meu canal. Fiz mostrando um descarregamento de um caminhão. E estou aqui, mostrando a natureza para você, nas margens desse rio, que está seco, tem apenas poucas águas. Que, na verdade, não é um rio, é um riacho. Galera, e você sabia? Eu vou detalhar mais para você. Esta água, ela mata sapo, viu galera? Ela é salgada. Porque aqui, esses rios, esses pequenos rios, esses riachos aqui no nosso Nordeste, são de água salgada. Galera, a natureza, isso aí é fenômeno da natureza. Por quê? Porque, se você cavar um poço astesiano, em cima de qualquer serra, em qualquer serra, ela vai dar água boa. Água doce, que serve para o seu consumo, serve para o consumo humano. E aqui, bem longe do mar, a 170 km do mar, e aqui, nessas regiões de baixinhos, você furar qualquer poço astesiano, ela vai dar água salgada. Eu conheço uma serra, aqui na nossa região de Riacho das Almas, estado do Pernambuco, chamado, lá tem um sítio, chamado Sítio Vitorino. Se você cavar um poço astesiano, lá dá água doce. E não é longe daqui. A natureza tem os seus mistérios. Tá bom galera? Então, eu chegando aqui, disse, eu vou gravar, e vou mostrar aqui galera. Vou mostrar aqui, uma coisa linda, um fenômeno da natureza, uma beleza natural, a qual, esta beleza que eu vou mostrar galera, ela não é beleza criada em salões de beleza. Quem embeleza esta maravilha é o nosso Deus, porque já se diz, a natureza divina que nos proporciona essa lindeza, esta maravilha. Deixo, este vídeo para todos vocês, que curtem, que amam a natureza. Um abraço para você meu amigo, maravilha, né, da natureza. Olha galera, que coisa tão linda galera. Isso aqui galera, é a jurema preta. É toda época do ano. Nessa época, hoje é 5 de dezembro de 2023. Toda essa época do ano, a natureza nos proporciona este cenário maravilhoso. Olha galera. Que coisa tão linda. Estou vendo a abelha por ali. Eu não sei se o inecta destas flores, é proveitosa para a abelha italiana. Eu creio que sim, né. Aqui é a caatinga. Uma caatinga galera, é uma caatinga só de jurema preta. Olha galera. Que coisa linda. Parece um véu de noiva, né galera. Não parece um véu de noiva, não parece. Olha. O que é que você diz? Deixa nos seus comentários. Galera, que coisa linda. Espetáculo maravilhoso da natureza, né galera. Está com vontade de passar mais um pouco. Olha o arame aqui. Tem três, seis, sete arame. Mas ali, eu vou ver se dá para passar. Olha galera. Coisa tão linda. Você, José Aparecido. Morar lá em Ribeirão Pires. Filho de Dona Lídia e seu Zusa. Você, meu amigo, Bil de Zuzu. E outros amigos que são daqui. Dessa região. Aqui é sítio Camorim, viu. Zona rural de nosso querido Riacho das Almas. Olha galera. Vocês conhecem bem. Esta localidade. Não precisa nem eu falar de quem foi essas terras. Que vocês sabem. Eu deixo aí um salve. Um abraço. Para todos. Bil. Bil de Zuzu. Compartilha, viu. Compartilha esse vídeo. Para os seus contatos. Manda um abraço também para o nosso amigo. Zé de Zuzu. Que mora. Lá na Bahia. Em Barra da Estiva, né. Que ele mora. Fica perto de. Vitória da Conquista, né. Fica perto. Não fica longe. Então vai meu abração aí para todos. Você lembra de mim, Zé de Zuzu? Lembra. Creio que lembra. Então galera. A coisa linda. Eu não vou entrar aqui. Estou mostrando aqui a Caatinga daqui, ó. Caatinga só de Jurema Preta, galera. Só de Jurema Preta. Já mostrei esse cenário bonito para vocês. Aqui, ó. Tem uma passagezinha por aqui, ó. Mas eu não vou passar. Vou mostrar por aqui mesmo. O que dá para mostrar. Olha, galera. Vegetação aqui é pouca. Vamos para o caso da Jurema. Tem que chover bastante. Tudo Jurema Preta. Galera, essa Jurema Preta. Ela é rica em madeira, viu. Ela é boa para fazer estaca. Dá um carvão excelente. Eu já trabalhei muito com essa Jurema Preta. Fazendo um carvão. Ela dá um carvão muito quente. Até o pessoal fala que é carvão de ferreiro. É um carvão muito bom. Carvão estralador. Mas é um carvão de primeira. É a Jurema Preta. Então, vamos dar mais uma volta por aqui. Para nós encerrar este vídeo. Então, galera. Você não tem onde gravar? Tem. Eu gravei três vídeos nesta manhã. Como eu falei para você no começo do vídeo, né. E eu não tinha opção. Mas, de repente. Para onde você for. Leva teu celular. No bolso. Ou na sacola. Leva teu celular. Porque, de repente. E, de preferência também, que você faça short. Grave short. O YouTube pede para nós gravar short. Uma ocasião, galera. Eu saindo para fazer uma caminhada, mas minha esposa. Quando eu estou... Quando eu estou... Olha, galera. Que visão. Quando eu estou indo na estrada. Uma cobrinha. Uma cobra. Ela tinha uns 30 centímetros. Mais ou menos. Ou mais. Ela era toda vermelhinha. A pontinha do rabo. Era a preta. E a cabecinha. Preta. Falei. Que cobra é essa? Será que é uma coral? Mas ela era toda vermelha. Ela ia atravessando a rua. Ela ia fazendo assim. Eu gravei. Fiz um short. Estourou. De repente. Deu mais de duas mil visualizações. Então, por isso que eu aconselho a você. Gravar short. Então, como eu falei. Conversando com o pessoal que conhece essas terras. Tem ali uma árvore. Que eu já mostrei em outros vídeos. Mas é aquela. Vendo, galera. Mais uma vez. Virando a câmera por aqui. Para matar a saudade. De quem habitou nessas regiões. Deus. Abençoe. A todos que curtirem. Este vídeo. Este trabalho. Do Relíquia do Nordeste. Um canal. Se você colaborar. Todo dia. Ele cresce. Um cheiro. No teu coração. E até lá. Do Relíquia do Nordeste. 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 Obrigado.